A paranormalidade, ela está num momento muito forte no indivíduo. Percebemos que nossos passados, nossos ancestrais, os outros séculos, cada um traduziu, rotulou e organizou a paranormalidade. Mas nós estamos num ponto que o paranormal não pode mais ficar embutido dentro de condicionamentos ou leituras. O paranormal, a pessoa que vivencia, ele precisa organizar a sua capacidade, ele precisa fazer as suas traduções, ele precisa ter conhecimento e estrutura emocional para que haja a mudança necessária no conjunto da evolução, que é muito dita espiritual.